Olá pessoal, hoje eu estou aqui de frente ao lado Dom Pedro Zilli Bem próximo aqui é a linha do trem E eu vou fazer uma caminhada hoje pela linha do trem Pra vocês verem aí como que é Um pouco do trajeto aí Sobre a linha do trem E se vocês gostarem do vídeo aí pessoal, deixa aquele joinha aí Aí aqui ó, subi essa estradinha aqui de terra Vim caminhando de lá pessoal E vou caminhar um pouco sobre os trilhos Então pessoal, essa aqui é a linha de trem Faço aqui, corto o meio da cidade E hoje está praticamente aí desativada O pessoal passa aqui mais pra fazer a manutenção Mas o trem de carga, né, que é o que faz os transportes aí de De cimento, grãos, óleo vegetal Não está circulando mais por aqui, gente, por enquanto Está desativada aí as atividades, né Do trem de carga Mas quem sabe aí futuramente esse trem Volte a circular por aqui, né Porque faz parte da história do norte do Paraná, né Começou aí com o trem de passageiro, né Depois O trem de carga, né Que é de Londrina até Ourinhos Mas Que está aí parado, né Tomara Deus aí que mais pra frente aí volte, né gente Tem gente que não gosta, mas tem gente que adora, né Porque o trem É Chamou muita atenção, né Das pessoas que vê Até mesmo dos moradores, né Que acostumaram com aquele barulhinho do trem passando todo dia, né Quase todos os dias É que ultimamente o trem não estava passando durante o dia Estava passando Mais à noite, né Por causa dos cruzamentos Que tem aqui na cidade Aliás, nas cidades, né Está acontecendo muito acidente E o trem de carga estava passando mais no período da noite Mas é isso aí, gente Só pra vocês verem, ó O pessoal Planta muita coisa aqui margem na linha do trem Ali, ó Eu não Não mostrei, mas ali tem uma Plantação de vassoura Aqui tem Umas moitas de banana aqui Plantada Aqui mais um pouco de vassoura A gente que não tem muito conteúdo pra mostrar Tem que ir reinventando, né pessoal Por isso que eu mostro aí bastante coisa diferente Porque pra manter o canal no YouTube Vocês sabem aí que não é fácil Quem tem canal aí que está começando aí É uma dificuldade danada, né Eu graças a Deus tenho que mais agradecer aí As milhares de pessoas que viram meus vídeos Que se inscreveram aí no canal Agradeço a todos vocês aí, pessoal Pessoal, todos os lugares do Brasil, né Fora do Brasil também E que Deus abençoe todos vocês aí E a gente vai Postando aí A medida do possível Os conteúdos aí Que vai dando certo aí A gente Mostrar pra vocês E se vocês gostarem Desse vídeo É um vídeo um pouco diferente, né Mas é o Que eu tenho pra mostrar No momento É isso, ó O pessoal Chama a atenção No pessoalzinho aí Que joga lixo, né Em qualquer lugar Aproveita as oportunidades E joga lixo, né gente É como se a cidade Não tivesse coleta de lixo Aqui em Biporã Tem uma coleta de lixo aí Que recolhe o lixo Vai pro destino certo E o pessoal ainda Parece que tem prazer De fazer isso É a realidade, né gente Do Que nós vivemos, né Porque a gente mora Numa cidade É Um pouco mais modernizada Não vamos achar Que não tem isso não Que todos os lugares Do Brasil tem Pode ser cidade É Pequena Cidade De pouca população Sempre vai ter um Pessoalzinho aí Que gosta De Pôr tudo a perder, né Então, gente Mas é Conversando com vocês aqui Pra falar um pouquinho Das coisas Que a gente vê Que eu Veja aqui Eu vou mostrando pra vocês Alguns plantam feijão A lavoura não vai bem Mas a pessoa não desiste Sempre tá Fazendo a limpeza aí Eu quase não apareço aí Né, pessoal Nos vídeos Apareci muito aí No começo Mas Acho que O que importa mais É o que eu tô mostrando Né Então, gente Isso aqui é a linha do trem Tem gente que gosta De ver esse conteúdo Aqui tem uma área De reflorestamento Aqui Muito grande Que foi Plantado aqui Pelo professor Schmidt e a equipe Vou mostrar um pouquinho Desse trajeto O pessoal não valoriza muito Gente Por incrível que pareça Fala-se muito aí Nas questões ambientais aí Mas Tá muito devagar Isso no Brasil Né Tá aqui, ó Pra vocês verem Essa matona aqui, ó Imagina aqui A linha do trem Foi Iniciativa Veio do professor Schmidt Que deu aula Muitos anos No colégio estadual Lave Bilac E teve essa atitude De Fazer esse plantio De árvores aqui, ó Agiando a linha do trem Aqui ele plantou tanta variedade De árvores, pessoal Que só ele mesmo Pra Andar junto com a gente E falar Essa aqui é a árvore Tal Essa é tal E E explicando Porque ele trouxe É árvore De outra Sementes de árvores Né De outros estados Fez as mudas E plantou A natureza Sempre agradecendo Aí Né Bem que vi Olha aí Pessoal Pessoal Não tem jeito Entulhos na linha Isso aqui É o louro pardo Fiz um vídeo Aí Já secou As flores Né Agora Vem as sementes Quantas pessoas Né Não queria Conseguir um pouco Dessas sementes Só tô não vendo Pessoal Sementes de Árvores E nem mudas Né Eu mostro Só É só Conhecer Nesse canal Tem de tudo Gente Tudo que eu puder Mostrar Por isso que eu já Criei um canal Misto Sei que tem muita Gente que Às vezes Se inscreve Sai fora Outras pessoas Vê um vídeo Não quer ver mais Porque Os conteúdos São muito variados É Mas eu pretendo Continuar assim Porque eu não vou conseguir Ficar com um canal Só De um tipo De conteúdo Acaba se tornando Injoativo E Também vai dar Vai dar na mesma Só se fosse Um canal musical Né Canal musical Você tem que Correr atrás Dos artistas Também E mostrar É Conteúdo Diferente Né Mas tá bom Gente Graças a Deus Tô contente Aí De ter Essa experiência Milhares De pessoas Aí no Youtube Na luta Para Conseguir Monetizar O canal Graças a Deus Aí Eu consegui Monetizar Graças a todos Vocês Que veem os vídeos Eu caminhei Bastante Já andei Dez minutos Por aqui Então Fazendo Essa caminhada Aqui também Vou mostrar um pouquinho As coisas Que tem aqui Marginha Na linha Do trem Que corta Aqui O meio Da cidade E conversando Também Com vocês Eu fiz um vídeo De coité Aproveitando Coité É uma árvore Arvoreta Que fala Mas cresce Muito Gente Que é isso aqui O pessoal Usa muito Para fazer Artesanato Olha que bacana Isso aqui É usado Para fazer Aquele Birimbal Aquele Instrumento O pessoal Usa na Capoeira Então Ela é bem Grande Isso aqui Mas cresce Muito mais Aqui tem Uma pequenininha Aqui Bem pequenininha Voltar Aqui Que o tempo Passa rápido Pessoal Não tem jeito Não Sempre Estão jogando Sujeiro Nesses locais Sofá velho Sei que Vocês estão Vendo aí Pessoal Mas Se não Mudasse Leis No Brasil Mesmo Para ser Bem severo O pessoal Não vai Aprender A lição Não Vai Chegando Aqui Outro Cruzamento Aqui Onde Termina Aqui A mata Essa reserva Florestal Aqui E vou Passar Para o lado De lá Passar Esse Cruzamento Aqui Ver o que Tem Mais pela frente Para mostrar Para vocês Vou cruzar Aqui Tem um cruzamento De linha Pode ver Que o mato Já está tomando De conta Por que Porque o trem Não está passando Por aqui Como é O que É É isso aí Pessoal Tem muita coisa Prontada Aqui na Margem Na linha do trem Eu vou encerrar o vídeo Aqui E outra oportunidade Eu mostro mais um pouco Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixe aquele joinha E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.